Música Sejam bem-vindos, acadêmicos. Estamos agora na nossa unidade 4. Essa unidade é Liderança, Informação e Comunicação no Processo Decisório. Bom, vamos começar primeiro com a questão da liderança. A liderança é muito importante dentro das organizações. Nós sabemos que um líder dentro da organização faz a diferença dentro dos processos. Por que ele faz a diferença dentro dos processos? É aquela pessoa que está incentivando, tá? Olha, vamos trabalhar dessa forma, vamos juntos fazer, vamos fazer com que as coisas aconteçam dentro da organização. Às vezes, ser líder, conforme a sua característica, conforme o seu traço de liderança, ele é dessa forma, chamando, convidando todo mundo. Mas também nós temos o nível, né, que é crítico, que é o autocrático, né, que é aquele líder que fala, ó, você é obrigado a fazer isso, você está sendo pago para fazer isso. Então, essas formas de liderança vai depender de uma pessoa para a outra. Mas ela é bastante interessante e ela trabalha toda a estrutura emocional dentro da organização. Então, os traços do líder, ele envolve o processo de consciência, como que as pessoas se apropriam daquilo que está ocorrendo dentro das organizações, através da conscientização, como que trabalha, como que ele trabalha a energia dentro da organização. Então, às vezes, como que é essa energia, é uma energia positiva dentro da organização, deixa todo mundo trabalhar, faz com que as coisas sejam feitas, trabalha apenas verificando se os padrões estão corretos ou não, né. Aquela parte também que utiliza a inteligência, né, como que utiliza essa inteligência para a gente fazer essa gestão, né, desse traço, né, do líder, que é aquela pessoa que ela consegue ver um pouco mais à frente do que as outras pessoas, né. Geralmente, essa pessoa que é um líder, um dos traços que é muito importante, né, é o domínio, né, aquela pessoa que realmente agrega pessoas, né, o que ela faz com que isso possa estar acontecendo. O líder, esses traços, não é que ele seja obrigatório, é interessante que eles sejam desenvolvidos. Algumas vezes a empresa indica, olha, você vai ser o chefe desse setor. Então, por que não ir pensando, ir entendendo e visualizando quais são os traços que são bastante importantes para ter uma parte, né, de liderança, né. Isso tudo também existe, o autocontrole. Nós sabemos que nós vamos estar direto trabalhando com conflitos dentro da organização e esses conflitos, quem perde o autocontrole é aquela pessoa que é mais prejudicada. Então, o líder, ele tem que, por si só, um dos traços bastante importantes, ter um autocontrole, entender que não é suas emoções, você tem que trabalhar com a decisão da empresa, os objetivos não são seus, são da organização, que trazem também para o seu contexto, mas que devem ser compartilhados com os demais e as ações que você toma é para que realmente a empresa consiga atingir esses objetivos, através desse autocontrole. Você ficar gritando, brigando e tal, não vai chegar a lugar nenhum dentro das organizações, precisa desse autocontrole para que as coisas aconteçam, né. Outra questão muito importante é que as pessoas, elas trabalham melhor quando elas estão em sociedade. Então, a sociabilidade de um líder é muito importante, que ela, justamente, passe a ser ambiente, né, de sociabilidade para que as pessoas possam realmente entender e interagir junto com este líder, né. É muito importante também a abertura. Agora, nós temos uma característica, né, nos povos latinos, né, aqui no nosso país, a gente quer que, ah, vai vir um salvador da pátria e ele vai resolver todos os problemas da empresa. Ah, trocou o líder lá, agora tudo vai ficar bom. Não, não vai ficar bom. Na realidade, nós precisamos das pessoas. Quem entende aquilo que está fazendo é a pessoa que está desenvolvendo aquela tarefa, é a pessoa que está realmente trabalhando em prol daquilo que ela já fez dentro da organização, daquilo que ela conhece, daquilo que ela consegue visualizar. E ela faz com que as pessoas, como ela entende disso, é muito importante que o líder tenha essa abertura para as pessoas poderem dar as suas opiniões, para que as pessoas possam também trazer sugestões para dentro da organização. O líder é aquela pessoa, não que ele precise ter o máximo conhecimento, mas ele precisa conhecer as tarefas. Quais são as tarefas básicas da empresa? O que realmente ela faz? Qual que é a interligação dessas tarefas como um todo, né? E também é muito importante para o líder a estabilidade emocional. Então, nós conhecemos vários tipos de liderança, vários tipos de chefes de setores, chefes de governantes, né? E a estabilidade emocional é uma coisa bastante interessante. Então, aquela pessoa que tem uma estabilidade e possa controlar essa estabilidade, né? Justamente para que possa estar sendo trabalhado de uma forma harmoniosa dentro da organização. Então, é muito importante. Então, aquela pessoa que um dia está, ô, meu colega, tal, tal, no outro dia ele passa por você e nem te cumprimenta, né? Então, esse tipo de personalidade hoje é muito importante que o líder, ele possa entender esse traço de liderança e possa mudar essa sua perspectiva para que justamente as pessoas não tenham nada a ver com os nossos problemas pessoais e a gente precisa fazer um ambiente harmonioso dentro das organizações. É muito melhor trabalhar num lugar de harmonia, num lugar gostoso de trabalhar, do que a gente estar todo mundo bravo, todo mundo quieto lá, somente fazendo sua obrigação. Isso é uma coisa bastante interessante, que é justamente trabalhar, né? Com uma forma de estabilidade emocional dentro das organizações. Outra questão que é muito importante nesse contexto e ele faz parte do título, né? Desse módulo é Informação e Comunicação. Então, a informação é uma coisa, comunicação é outra. Quando nós falamos em informação, é aquilo que eu capto hoje, né? Através das mídias especializadas, através das notícias do meu setor. Ah, aumentou a renda da população. Quando aumenta a renda, eu sei que o mercado está propenso a gastar mais com produtos. Ah, diminuiu a renda, então pode ser que eu tenha uma pequena retração. Ah, o crédito está sendo liberado de uma forma mais rápida, né? Então, o que está acontecendo? As taxas de juros estão menores, então as pessoas provavelmente vão estar fazendo mais empréstimos, né? Para adquirir bens e produtos. Então, isso também faz com que eu visualize, né? Também as informações, nós falamos, demográficas. Olha, o pessoal está saindo da região sul indo para a região nordeste, o pessoal da região nordeste está vindo para o sul. Isso influencia muito, né? Com relação à governabilidade e até mesmo as instituições públicas, né? Serviços essenciais, né? Questão de saúde, questão do movimento nas rodovias, movimento dentro da cidade, a mobilidade urbana dentro da cidade. Então, uma coisa muito interessante e essas informações têm que ser trabalhadas. Nós trabalhamos essa informação com uma vantagem competitiva dentro das organizações. Quem tem informação antes que se toma a decisão, com certeza ela é mais privilegiada. Por quê? Porque ele tomou uma decisão, ele entendeu essas informações e conseguiu fazer, transformar isso em alguma coisa que vai auxiliar o nosso cliente, vai auxiliar a nossa população, né? Na sua melhoria. Então, é muito importante isso. E a comunicação, é como que a empresa comunica isso a todos os colaboradores. Nós, seres humanos, por incrível que pareça, nós somos resistentes a mudanças, mesmo que a mudança seja para melhor. Olha, a empresa quer mudar, quer alterar, quer atender melhor a qualidade do meu cliente, para o meu cliente, mas nós ficamos sempre com aquele pé atrás. Ah, mas eu vou ter que sair daqui e vou ter que ir para lá para que eu possa melhorar isso. Então, toda... Nós somos seres humanos. Então, nós estamos já... Quando chega uma mudança, uma comunicação, nós já temos aquela questão de falar, não, isso eu não quero. Ah, isso não vai dar certo. Nós sempre fizemos assim. Por que temos que mudar? E essa comunicação faz com que quebre essas barreiras. Faz demonstrar, né, o que que realmente está sendo buscado e quais são os objetivos, né, que servem ser buscados, né, para a organização como um todo. Essa comunicação, ela é muito interessante. E como aliado de tudo isso, né, a tecnologia, né, da informação, né, tem que estar aliada aos processos de decisão da empresa. Então, como é muito interessante, nós temos hoje muitas informações. Então, como eu falei para vocês na unidade anterior, quando chegou um pedido do meu cliente, ele estarta várias informações, né, para o meu financeiro, para o meu contas a receber, né, para a minha parte de produção, para a parte de entrega, né, para a parte, né, de separação de mercadoria, para a parte contábil da minha organização, né, para até mesmo, né, a parte de gerência, né, para saber como que está indo a evolução das vendas. Essas informações é muito importante. Mas o que que acontece? Elas não podem ser truncadas. O que que é a informação truncada? Para a parte de contabilidade, ele não quer saber se aquele cliente tem crédito na empresa ou não. Não interessa para ele. Ele quer saber se a venda realmente foi efetuada ou não. Se ela foi efetuada, ele vai gerar a questão do recolhimento dos impostos. Então, para a contabilidade, o ato tem que estar consumado. Agora, para a empresa, é totalmente necessário que seja feita uma verificação lá, né, se o cliente tem crédito ou não, se o cliente já pagou por aquela mercadoria, para depois enviar essa mercadoria até o cliente. Então, é muito importante que a tecnologia da informação, ela seja aliada a esses processos. Para quê? Para que justamente ele filtre as diversas informações que são geradas e forneça para cada grupo de interessados somente aquelas informações que realmente ele precisa no decorrer do seu processo. Que ele não fique com informações truncadas, coisas que não interessam para ele, que de repente vão ser mais uma coisa para ele acabar lendo e não auxilia ele em nada, né, com relação a justamente essa tomada de decisão, que é uma coisa muito importante. Outra coisa também que influencia muito, né, no processo decisório dentro das organizações é uma análise de cenário. O que é uma análise de cenário? Como que está hoje a minha organização e a partir de tal momento, como que ela pode ficar? Tá, então isso é muito importante, essa característica. O que está acontecendo? São as tendências que estão ocorrendo aqui no nosso município, né, Guarapuava, aqui na região centro-oeste, né, então nós estamos, diferente de todo o país, nós estamos num boom, a nossa cidade está crescendo, aos poucos, mas está crescendo, tem vários empresários fazendo, está para inaugurar um shopping aqui na cidade, então uma parte residencial nova sendo formada, várias empresas estando aqui no entorno, então o que acontece? Isso é muito bom para a cidade, é um desenvolvimento, mas também vai bater lá na parte dos serviços públicos. Então, ah, eu tinha lá a minha estrutura lá no posto de saúde, na UPA, né, nos hospitais, o que está acontecendo? Eu vou ter que agregar uma estrutura maior, eu já tenho que pensar que esses recursos vão ter que ser maiores, eu já tenho que me programar para que eu possa atender essa demanda maior de população e de crescimento que está ocorrendo nas organizações, né, das organizações privadas, né, que vão estar atingindo as organizações públicas. Então esse crescimento populacional, ele também traz essa série de necessidades para que, né, a parte política, a parte de governabilidade da cidade comecem a trabalhar esses pontos e comecem a justamente pensar nas soluções antes que o problema seja grave. Depois está faltando um médico na assistência 24 horas. O que vai acontecer? Vai ser a reclamação, vai ser o pessoal mal atendido, vai ser risco de vidas das pessoas, né. Então o que acontece? É muito importante que os governantes possam tomar essas decisões antes. isso é feito através da análise de cenários. Como é de costume, né, vamos responder agora o questionário, que ele vale uma nota, né. E muito obrigado a todos, bons estudos. E muito obrigado a todos.